Véi, volta aqui que você vai morrer, mano Você volta aqui, você tá meio perdida, mal, véi Tô sentindo Ó o Neymar, matei o Neymar de novo, rapaziada Você viveu o Neymar, e o Neymar sentou de novo, rapaziada Voltei sem match, machuca Oxi, que porra é essa? O cara... Que isso, o cara não morre, mano Que miséria é essa, vó, véi Tô lagado, rapaziada, olha isso, casar Aí, voltou, mano Pule botão Beleza Que isso, mano Olha o flash Caramba, rapaziada Tô falando, meu, véi Eu tô sem match, mano Fala comigo, meu, véi Você tá bom, mano, rapaziada Purgatóriozinho aqui, mano Faz um tempinho que eu não jogo purgatório, tá ligado, rapaziada Então, meu, véi Hoje o bagulho vai ser doido, meu, véi Eu vou é dar na bunda, mano E vou tomar também Lá ele Nossa, eu tô levando tiro já, mano Nossa senhora Quase que eu tomo na bunda, mano Quase que eu vou de ralo, rapaziada Rapaziada, ó Deixa o likezando o vídeo aí, mano Comenta, compartilha Que o bagulho vai ser doido, mano Eu vou no ruchadão, mano Essa arma aqui, mano Esse KS é coisa boa, meu, véi Ó a trocação, meu, véi Tá tendo a trocação Meu culo botando Ó, ó a cabecinha Peguei, peguei na cabecinha do Neymar, rapaziada Lá ele, mano O cara só com a cabecinha, meu porzinho Tem mais cara aqui, mano Ó Toma Eu te mato Ainda robo, eu tô aqui, meu, véi Caraca Caraca, rapaziada Esse cara aqui é meio movimentation Esse cara aqui é um Nobru, hein, rapaziada Se eu pulo botando, eu vou... Oxi, o cara sumiu, mano Foda o cara Nossa senhora, rapaziada Esse cara aqui era meio peitudo, hein, mano Pulei botando no fim da peixe, mano Quase que eu morro, hein, mano Mano, eu vou jogar só de SKS, rapaziada Ó, oxi Toma você também, meu, véi Toma na cabeça Caralho, eu tô caçando, hein, rapaziada Você é louco, mano Deixa eu... Oxi, eu vi um cara caindo ali Eu tô ficando louco, mano Deixa o likezão, rapaziada Que hoje o FNZ tá meio caçando esse novo, véi Eu vou caçar, mano Eu vou na caça Você entendeu, véi? Mano, eu juro que eu vi um cara caindo aqui, mano Só que eu não tô Ó, sabia Bota 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 Travou Oxi Bota no FNZ, meu parceiro Que travada Insana Ó Ó o outro Você tá achando que você vai no aberto? É, você vai no aberto Rapaziada, tem cara aqui em cima, mano Tô com 6 kills, mano Ó Nossa, o SKS de ladinha Muito ruim, mano Pelo amor de Deus Caralho Luzou no cara Eu nem vi esse cara grudou, rapaziada Vazou, parceiro Vai fazer o hack, mano Vai salvar, mano Não salva, não Se salvar, eu vou dar a punta Salvou Vou ter que dar Ah, ele Eu rusho Eu rusho Ai Meu amigo Que isso? Defendi o Defendi o lança, parceiro Pô, velho Volta aqui que você vai morrer, mano Você volta aqui Você tá meio perdido, mal, velho Caralho, rapaziada Tô sentindo que eu vou sentar, hein, mano Tô sentindo Ixi, tá perdido Ó, Neymar Matei o Neymar de novo, rapaziada Deve viver o Neymar E o Neymar Sentou de novo, rapaziada Mano, eu vou morrer Ó, que que é isso? Não tem jeito Mano, tô sentindo que eu vou morrer, mano Se os caras ficam atacando canhão, mano Que porra é essa, mano? Se os caras ficam atacando essa misera na minha cabeça, mano Ó Ah, velho Eu só vi o bagulho vindo em câmera lenta pra cima de mim, mano Ô, rapaziada Essa arma tinha que sair do jogo, mano Que nojeira essa arma, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Eu tava fazendo uma festa, mano Caralho, rapaziada Que arma lixa, mano Que merda, hein Rapaziada, na moral, mano Tô aqui no Free Fire, mano Eu queria muito comprar uma skin no Sorte Royale, mano Só que eu não tenho diamante, né, mano Então, rapaziada O que eu posso fazer? Ah, peraí, rapaziada Eu tava jogando um cassino agora há pouco aqui, mano Mano, eu vou fazer uma graninha extra, mano Só pra ganhar essa skin, rapaziada Eu quero muito essa skin, velho Ó, tô aqui no site, mano O nome do site é Shieldbet, rapaziada Ó, mano Eu vou entrar aqui nesse jogo, mano Esse aqui é o jogo Diver, tá ligado, mano? E esse jogo aqui eu tô lucrando, viu, rapaziada Cê é louco, mano Ó, basicamente funciona assim, rapaziada Você aposta um certo valor E espera o avião decolar, tá ligado, mano? Quanto mais tempo ele fica no ar Maior será o multiplicador e o seu prêmio, tá ligado, mano? Então, vamos lá, mano Eu vou jogar aqui, mano Eu vou dobrar meu dinheiro, mano Só pra me comprar a skin que eu quero muito, mano Ó, mano, aqui eu tô com 411, rapaziada Eu vou jogar 25 conto aqui, mano E é isso, mano Só não pode ser ganancioso, rapaziada Não pode Tirei, rapaziada É isso, mano Já fui pra 450, mano Coisa boa, mano Rapaziada, tô jogando aqui, mano Já tô com 900, mano Eu vou jogar 100 reais agora, rapaziada Só pra bater mil reais rapidão aqui, mano Só não pode ser ganancioso, mano Ó, tirei, rapaziada É isso, mano Coisa boa, mano 1.100, rapaziada De 400 reais, mano Eu fui pra 1.100, mano Que isso, mano Enfim, rapaziada É isso aí, mano Vocês viram que com 400 reais, mano Eu fui rapidão pra 1.100, mano Você é louco, rapaziada E agora, rapaziada Eu consigo comprar tranquilamente A skin que eu queria no Sorte Royale, mano Coisa boa, mano Rapaziada, quem quiser, mano Eu vou deixar o link pra vocês Aqui na descrição, mano E no comentário fixado E lembrando que o jogo Diver É pra maiores de 18 anos, rapaziada É nóis Rapaziada Outra partida aqui, mano Depois de morrer pro Lança, mano Eu fiquei bolado, rapaziada Porra, mano Que arma miserável, mano Caralho, rapaziada Tem nem chance Aquela arma ali não, meu velho Bagulho pra cima Você senta na cabeça Não tem nem como, rapaziada Mas eu vou no Rush aqui, mano Que eu não tô nem vendo, fi Não tô nem vendo Eu pulo botando Ó, puxi Toma, fi Toma esse capa Tipo hack, mano Eu tava achando Que eu ia fazer aqui O parceiro Eu vou no Rush A dama, parceiro Tem mais cara que será, rapaziada Tem mais filho da beijo Pra me matar, rapaziada Meu amigo Esse cara aqui Bota a cara, parceiro Ah, virou moita Beleza O cara virou moita, mano Mano, tinha mais um cara aqui atrás Eu acho E eu vou na caixa, mano Ó Ah, tá bom Tá bom que você não vai morrer, mano O cara é cabeçudo, viado O cara morre, mano O cara correu? Bicho meteu o pepa Ah, fechou, mano Fiquei parado igual um mongoloide ali Eu vou morrer, mano Rapaziada, eu tô de volta Só que eu voltei sem net, mano Oxi Que porra O cara Que isso? O cara não morre, mano Que miséria é essa, vô, véi Tô lagado, rapaziada Olha isso, que azar Aí, voltou, mano Que isso, véi Voltei, mas voltei sem net, rapaziada Que miséria é essa, mano Laguei, mano Nossa, que eu vou ter que ativar o ZT lag, rapaziada Que tô sem condições de jogar, parceira Olha isso Não quer lutear, miséria Pelo amor de Deus Net de padaria, rapaziada Olha isso Não lutei essa miséria, parceira Pega a mochila, miséria Comenta aí, rapaziada Hashtag FZN sem net Tô ativando que eu existe lag, mano Porra, porque não dá não, rapaziada Tem como Oxi, tem cara aqui? Tem cara aqui, mano Pule botão Beleza Que isso, mano? Parou, o flash? Toma Caramba, rapaziada Tô falando, meu, véi Tô sem net, mano Pelo amor de Deus, mano Jogar sem internet é foda Vou te falar, viu, rapaziada Você tá doido, mano Mas, rapaziada Quatro killzinhas já, mano Eu vou tentar fazer Dez kill, né, mano Vou tentar, rapaziada Se eu não prometo Vou tomar meio ruim Tem cara aqui embaixo, rapaziada Vou vir na cautelinha, tá ligado? Vou vir na manha Olha o cara correndo Ó Ixi, comei O que? Você morre não? Bota Ah, você vai correr, parceiro Você não vai correr Deixe eu dizer Não, meu parceiro Toma Ah, o cara salvou Xiii O cara achou que ia salvar, mano Agora eu vou matar esse cara aqui Ai Ai Toma Pulei botando Gelo agachado Do noburo apelão Ai, calica Finalizei Ah, salvou, velho Dez foda Para, rapaziada Esses cara, mano Que isso, mano Perdi minhas kill tudo, mano Que azar Ó o cara correndo Que azar, mano Ah, mas eu vou na caça Eu vou na caça, mano Eu vou na caça Enquanto é você Deixa o like Bota a cara, parceiro Bota a cabecinha Para mim, mano Ó Meu Deus Toma Esse aqui já foi Esse aqui já sentou Esse aqui já sentou No FNZ, mano E eu vou rushar Que eu sou doido Eu rusho não aberto A minha Mano, esse cara Tá com um de vida, mano Tá com um de vida Esse cara Bota a cara, parceiro Mano, que Nossa senhora Quase que eu morri, mano Caralho, rapaziada Quase que dá merda, parceiro Sorte que eu tô com a sense, mano Caralho, rapaziada O cara estranhou Me deu só uma, filho Caralho, rapaziada Quase que eu sentei na cabeça, parceiro Quase que eu vou de ralho, rapaziada 7 killzinha, mano O objetivo é fazer 10 kill, rapaziada Se eu fizer 10 kill, mano Eu dou a bunda Mas só bora, rapaziada Bora que bora, mano Que bagulho tá doido, mano Bagulho tá doido Deixa eu dar aquela loteada Oxi Que porra Por que que fechou meu jogo Ué Essa conta foi expulsa da parte devida Que miséria foi essa, rapaziada Oxi Mano O que aconteceu, rapaziada Mano, isso nunca aconteceu comigo, rapaziada Eu fui banido da partida, mano Que porra foi essa, mano Eu não sei, rapaziada Ah, mano Tava tudo dando bom, mano Por que que eu tenho total azar, rapaziada Mano O que que aconteceu, rapaziada Comenta aí Que eu nem Deu nem tempo de me ler, velho O bagulho, mano Que isso, rapaziada É isso, mano Deixa o like aí Que porra foi essa, velho Oxi